Mais um programa, mais histórias pra contar, mais emoções, mais pra ver, tamo junto de uma pessoa! Espa, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça, eu gosto muito de você! Chego, se tu gostes do teu peito, é muito mais que desejo, e na vontade de ficar, seu olhar, é forte como água do mar, vem ligar! Não sou sentido pra viver, encantar a noite, quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo que vem, flores, trancas, paz e remandia!